Esse aqui é um tipo de jogo que você tem que ter memória fotográfica Meus amigos, a única coisa que eu não tenho nessa galáxia É memória fotográfica pra lembrar O que eu tenho que fazer aqui Meu Deus Para de pular Para, para, controle, para Para, para, sistema nervoso imunológico, meu Calma, vamos com calma Precisa ter muita concentração nessa merda aqui Aí Pula, pula Pula, pula Ai, minha labirintite Não é pra pular quando vem Não é pra pular quando vem Não é pra pular quando vem Eu tô suando mais que um porco Antes de ser abatido Que já sabe que vai morrer e vem o churrasqueiro Que jogo? Eu tinha passado Esse jogo é fitness Imagina esse galerinha Ele faz você morrer numa parte que não era pra você morrer Pra você suar igual um suíno E aí você emagrece Projeto academia pra quê? Que agonia Que agonia Que agonia Mas eu dei relay Eu dei relay no quadrado Para de pular Para de pular Nesse final É só isso que eu te peço Meu irmão Pula de pular naquela parte Eu não aguento mais Eu tô jogando isso aqui 20 minutos E tá na mesma parte ainda Aí Foi Relaxa, pula Desce Onde foi que eu morri? Foi Parece que eu dominei Parece que eu já estou Dominando conjuntos das sombras Ele vira nave Eu já tô prevendo Eu já tô prevendo que essa merda aqui Vai ter que acabar sem facecam É o meu destino trágico Já estou aqui Sofrendo úlceras dentro do meu pulmão Isso porque eu passei 25% da fase Foi Agora eu pulei na hora que não era pra pular Eu pulei na hora que não era pra pular Eu não me controlo Eu não me controlo Meu cérebro fala Não, minha mão desvai E aí Ficou uma guerra interior Entre minha vontade própria e eu mesmo Tipo agora Tipo agora Que a minha mão falou Vai Vai, pula que é sucesso Minha mão deve ter sido vaga Por alguém que me odeia Pra me fazer sofrer É isso Vamos devagar Sempre com muita paz Nossa Virou nave Beleza Dominei Dominei Virou o que? Ah, o contrário Meu Deus Ai, a minha labirintite Tá me confundindo Fica mexendo com meus rendimentos Tipo aquela pessoa que fala assim Ah, eu gosto de você Mas é como amigo Mas eu gosto Mas é como amigo É isso que ela fica fazendo Tá, aqui ele desce Aquele Deixa apertado Meu Deus Como eu sobrevivi Eu não sei Espede para o Drauzio Varela Explicar por que Eu quero ver Eu consegui fazer o que eu fiz outra vez Porque eu não achava que era quadrado E veio o quadrado E eu já pulei na hora certa A intuição Ela não cai duas vezes no mesmo raio Agora é a parte difícil Aqui eu tenho que deixar apertado Pra ele ficar no meio Vamos lá, galerinha Montando foguete Vamos lá Zé, me ajuda Por favor Aí ele vira quadrado aqui Aí já pula Beleza Vai, 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 vai No ritmo frenético Tovelada na mesa Não serve pra exprimir a dor que eu sinto Toda vez que eu vejo esse quadrado Eu se espatifar Como se fosse o Mega Man Que é um danozinho E ele morre Essa bosta Pedaço de isopor Falsificado ainda Essa bosta Desgraçada E aí, galerinha Estão prontos pra viver e morrer de novo Mas não vão ver Vocês vão ver só Se eu não vou conseguir É, galerinha Pelo que parece Eu não consegui, né Ô, Detran Não vê esse vídeo não Senão você vai caçar Minha carteira de motorista, viu Eu não vou seguir Uma navinha no jogo Uma navinha no jogo É, galerinha Tentativa sem Vai ter bolinho, hein Vamos comemorar O centenário da burrice É, aproveitem Achei que é sozinho O que tá acontecendo aqui? Ô, que demais Não, não, não 20% galera Logo de cara Já é um bom resultado Não é mesmo? Pula aqui Aqui a plataforma vai sozinha Ai, ai, ai Aqui tem que ser um pulo pequeno Então um portal ali, né O que tem a ver com o Mario? Mas, ô Eu não entrei no... Tem que descer aqui Desce aqui, desce aqui Tá, eu tenho que... Caraca Vai ser muito difícil O bom é que eu posso Ficar indignado e jogar Enquanto isso, né Porque eu jogo Com uma mão só Ah, ah, ah 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 Pare de morrer, hein É sério que o xizinho me mata? É sério que a merda do xizinho me mata? Fala galera O que é o jogo todo cargado? Preciso me concentrar mais Tá, vamos lá galera Concentração Puta merda Essa parte vai ser muito difícil O que tá acontecendo? Que você tá pulando menos O que tá acontecendo? Não tomou seu assustagem Eu vou fazer assim pra pular Lá vamos nós Gostei desse Mario Verde Se esse fosse o único problema do jogo Tava... Era põe no meio Era põe no meio Vamos lá galera Me desejem sorte Agora é meio, meio, meio Meioca Meio... Tem um monte de trocinho Tem um monte de trocinho Tua gosta Sempre mata Respira, inspira Respira, inspira Inspira, transpira Senão o coração não vai aguentar E aí galera Vocês tem confiança Que eu vou conseguir passar essa merda? Vocês tem um mínimo de confiança Na minha existência No meu ser humano Interior Eu tô começando a não ter não, viu Foi Agora é meio Agora é baixo Sim Passou Opa Não É inacreditável a sensação de frustrância que esse jogo traz no nosso coração A gente se sente Ou ser mais incapaz do mundo de fazer o negócio que a gente fez 500... Eu não vi o arco-íris Eu não vi o arco-íris Vou jogar sim o óculos Eu vou jogar essa merda de costa Não... Para De não enxergar Miopia gameplays hein galera Olha só Tô vendo um monte de empurrão hein Caramba Parece que eu fiz aquele exame Enquanto você vai fazer exame de óculos sabe Porque você não enxerga nada Eu vou no achismo aqui hein Meu Deus eu consegui Eu consegui Desce e sobe Desce 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 Meu óculos começou Quem é não é uma meretriz que para de gravar Mas ela vai me dar uma sorte Vamos lá, galera Foi E agora o que eu tenho que fazer? Onde que eu tinha que ir? Filho de Deus, não tinha opção Não tinha opção, eu morria ou eu se morria Vamos lá, de novo, hein Eu vou deixar ele ir no final Eu vou deixar ele ir, vamos ver o que vai acontecer Ele morre Se eu vou pra baixo ele morre, se eu vou pra cima ele morre O que eu tenho que fazer? Hein, meus amigos? Ah, agora eu entendi Cabeça explodiu As nuvens que até então não faziam Absolutamente nada no jogo Elas são plataformas no final, parabéns, hein Tô passando por dentro da nuvem, galera Olha só quantas nuvens eu passei Aí no final, lá conta, lá é plataforma Gá, gá, gá Tchau, tchau, tchau